Olá, irmão e irmã, ofício das leituras do quinto domingo do tempo da quaresma, das cartas pascais de Santo Atanásio, bispo. Celebremos com palavras e atos a festa do Senhor que se aproxima. Está próximo de nós o verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez tudo por nós e promete estar conosco para sempre. Ele o proclama com estas palavras, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E por que quis fazer-se tudo para nós? Ele é o nosso pastor, sumo sacerdote, caminho e porta, e é também a nossa festa e solenidade, como diz o apóstolo, o nosso cordeiro pascal, Cristo, já está emolado. Cristo, esperança dos homens, veio ao nosso encontro, dando novo sentido às palavras do salmista. Vós sois a minha alegria, livrai-me daqueles que me cercam. Esta é a verdadeira alegria, esta é a verdadeira solenidade. Vermo-nos livres do mal, para tanto que cada um se esforce por viver em santidade e medite interiormente na paz e no temor de Deus. Os santos, enquanto viviam neste mundo, estavam sempre alegres, como em contínua festa. Um deles, o bem-aventurado Davi, levantava-se de noite, não uma, mas sete vezes, para atrair com suas preces a benevolência de Deus. Outro, o grande Moisés, exprimia sua alegria entoando hinos e cânticos de louvor a Deus pela vitória alcançada sobre o faraó e sobre todos os que tinham oprimido o povo hebreu. Outros ainda dedicavam-se alegremente ao serviço contínuo do culto sagrado, como o grande Samuel e o bem-aventurado Elias, todos eles, pelo mérito das suas obras, já alcançaram a liberdade e celebram no céu a festa eterna. Alegram-se com a lembrança da sua peregrinação terrena, vivida entre as sombras do que havia de vir, e, passado o tempo das figuras, contemplam agora a verdadeira realidade. E nós, que nos preparamos para a grande solenidade, que caminho havemos de seguir? Ao aproximarem-se às festas pascais, a quem tomaremos por guia? Certamente nenhum outro, amados irmãos, senão aquele a quem chamamos nosso Senhor Jesus Cristo e que disse, Eu sou o caminho. É Ele, como diz São João, que tira o pecado do mundo. É Ele que purifica nossas almas, como declara o profeta Jeremias. Parai um pouco na estrada para observar e perguntai sobre os antigos caminhos e qual será o melhor para seguir-lhes por Ele. Assim ficareis mais tranquilos em vossos corações. Outrora, era com o sangue de bodes e a cinza de novilhas que se aspergiam os que estavam impuros, mas só os corpos ficavam purificados. Agora, pela graça do verbo de Deus, alcançamos a purificação total. Se seguirmos a Cristo, poderemos sentir-nos desde já nos átrios da Jerusalém celeste e saborear de antemão as primícias daquela festa eterna. Assim fizeram os apóstolos, que foram e continuam a ser os mestres dessa graça divina, porque seguiram o Salvador. Diziam eles, Nós deixamos tudo e te seguimos. Sigamos também nós o Senhor. Oremos, Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.